Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Tegon Júnior, eu quero ajudar você a dizer adeus a gastrite, a azia e o refluxo de forma 100% natural e nesse vídeo eu vou estar falando para você sobre a aloe vera como estratégia contra a gastrite, azia e o refluxo. Eu vou estar comentando artigos científicos e passando para você uma forma prática de você estar utilizando a aloe vera. Não perca! O uso da aloe vera como estratégia contra a gastrite, azia e refluxo. Apresentação de estudos científicos. Vamos iniciar então a apresentação? A aloe vera, o nome científico dessa planta é Aloe Barbadensis Miller. Ela é conhecida popularmente como babosa. É uma planta originária da África e o seu nome é derivado de um termo árabe. A aloe significa substância brilhante e amarga. Ela foi introduzida na América por Cristóvão Colombo nos tempos do descobrimento. Era utilizada pela tripulação como remédio. Ela tem sido utilizada há séculos por suas propriedades medicinais e terapêuticas. Vou apresentar agora para você alguns estudos científicos. Então vamos começar aqui pelo primeiro. Esse estudo é de 1963. Então eu coloquei a tradução aqui acima. Então aloe vera gel no tratamento de úlcera péptica. Relatório preliminar. Eu copiei aqui alguns trechos do estudo, porque são partes bem interessantes. Até mesmo pelo fato de ser de 1963. Então eu vou ler aqui para vocês. Alguns trechos aqui desse estudo. Atualmente tanto procedimento médico quanto cirúrgico empregados no tratamento de úlcera péptica são direcionados principalmente para o controle periférico do mecanismo de secreção gástrica. Resultados clínicos satisfatórios são obtidos através desse controle. Mas a própria variedade de métodos indicam que em algum grau ainda está faltando a certeza científica. Então já na época ele fazia uma crítica a simplesmente utilizar métodos para inibir a produção de ácido no estômago. Alguns trabalhos interessantes na Ucrânia estão sendo direcionados a um hormônio da ferida presente em tecidos de plantas cuja função é acelerar a cicatrização de feridas na superfície das plantas. Em estudos experimentais, lesões na pele provocadas em ratos, coelhos, responderam favoravelmente assim como as plantas a essa substância. Então esse estudo da aloe vera foi derivado de pesquisas feitas na Ucrânia relativamente a esse hormônio da ferida presente nas plantas que ele ajudaria na cicatrização e que aparentemente também funcionaria em animais. Uma forma segura e efetiva desse hormônio da ferida é o gel da aloe vera. Então vamos ver agora os dados do estudo. Foi uma pesquisa feita em humanos. Foram utilizados 18 pacientes, 12 com úlceras pépticas e 6 com duodenite, irritabilidade no duodeno e espasmos, que são considerados problemas relacionados. O tratamento utilizado foi uma colher de sopa do gel de aloe vera antes de dormir. Os resultados desse experimento foram incríveis. Dos 12 pacientes com úlcera, todos ficaram curados. E 11 não tiveram mais reincidência até um ano após o tratamento ou experimento. Então faltou um. Essa uma paciente, era uma paciente de 84 anos que ela morreu antes de um ano. No entanto, antes de morrer, ela não voltou a ter problemas gástricos. Dos outros 6 pacientes com problemas relacionados, 5 tiveram recuperação total. Esse um que não teve, desistiu de participar do experimento, então não pôde ser avaliado. Segundo estudo. Esse estudo é de 2012. Então, aloe vera, a planta milagrosa e seu uso tradicional e medicinal na Índia. O que esse estudo aqui fala? Esse estudo é um estudo mais de pesquisa. Então, ele não foi feito um experimento com humanos nem nada disso. Ele procurou pesquisar formas de uso da aloe vera na Índia. Então, uma das conclusões aqui do estudo está aqui. Pesquisas indicam que adicionar aloe vera na dieta melhora a digestão, como um tônico para a saúde em geral. Terceiro estudo. Esse estudo aqui foi feito em ratos. Então, vou colocar aqui a tradução das principais partes. Então, aqui o título. Efeito anti-úlcera da aloe vera em úlceras pépticas induzidas por drogas anti-inflamatórias não esteroidais em ratos. Vou traduzir isso para vocês. De repente, aqui ficou meio complexo. Então, o uso de medicamentos anti-inflamatórios é conhecido por provocar gastritis e úlceras. Então, os anti-inflamatórios inibem a produção de uma substância chamada prostaglandina, que é responsável por estimular a produção das nossas mucosas. Então, você parando de produzir a prostaglandina, ocorre um afinamento nas mucosas e aí o estômago e até mesmo o intestino ficariam mais suscetíveis a lesões. E esse estudo foi feito para avaliar o efeito protetivo da aloe vera quando se usa anti-inflamatórios em ratos. Nesse estudo, para provocar úlcera nos ratos, foi utilizado indometacina. Eles deram uma dose de indometacina para o rato e deixaram ele em jejum durante 6 horas. Isso foi suficiente para o desenvolvimento de úlceras. Quais foram as conclusões do estudo? Então, foi verificado que a aloe vera demonstrou atividade anti-úlcera significativa estatisticamente, comparada à droga padrão meprazol. Os resultados foram sugestivos da atividade anti-ucerogênica da aloe vera. Ou seja, comprovou que ela realmente é benéfica no tratamento da úlcera. Alguns outros dados desse estudo. Então, o estudo diz que a atividade anti-úlcera da aloe vera é devido aos seus efeitos anti-inflamatórios, citoprotetivos, que significam que eles protegem as células, curativos, antioxidante e estimulante das mucosas. Esse estudo ainda sugere que o extrato de aloe vera inibe a produção de ácido gástrico, agindo diretamente nas células que produzem o ácido. No entanto, é sabido que a diferença da aloe vera para os prazóis, no caso o meprazol aqui que foi comparado no estudo, é o seguinte, o prazol reduz de 85% a 90% da produção de ácido do seu estômago, durante o tempo que aquele medicamento vai fazer efeito no seu corpo. Então, normalmente 24 até 48 horas, ele ainda produz a redução da produção de ácido no seu estômago. A aloe vera não, a aloe vera ela produz a redução temporária, quando você volta a se alimentar, o seu estômago volta a produzir ácido normalmente sem prejudicar a sua digestão. Estudo número 4. Esse eu acho que é o estudo mais interessante, até mesmo por isso que eu deixei para o final. É um estudo que foi publicado no Jornal Tradicional da Medicina Chinesa. Ele é um estudo também bem recente, foi publicado em dezembro de 2015. Então, vamos lá, vou traduzir aqui para vocês as principais partes. O título do estudo é eficácia e segurança do xarope de aloe vera para o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico. Um ensaio piloto randomizado controle positivo. Quais foram os resultados do exame? Então, o resultado, eles chegaram ao seguinte, aloe vera é seguro e bem tolerado e reduziu a frequência de todos os sintomas associados à doença do refluxo gastroesofágico, sem efeitos colaterais que exigissem interrupção. A conclusão deles foi que o aloe vera proveu um tratamento seguro e efetivo para reduzir os sintomas da doença do refluxo gastroesofágico. Então, vou mostrar para você algumas informações aqui desse estudo. Qual foi o método utilizado? Foram selecionados 79 pacientes com idade entre 18 a 65 anos, todos com diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico. Essas pessoas foram separadas aleatoriamente em três grupos. Então, o primeiro grupo recebeu como tratamento 10 ml de aloe vera uma vez por dia. O segundo grupo recebeu 20 mg de omeprazol uma vez por dia. E o terceiro grupo recebeu 150 mg de ranitidina duas vezes ao dia. A duração do experimento foi de quatro semanas. E foram feitas avaliações nos sintomas com duas e quatro semanas. Os sintomas monitorados aí em relação, relacionados à doença do refluxo gastroesofágico foram o seguinte, eles avaliaram azia, regurgitação de alimento, disfagia, que é a dificuldade de engolir, flatulência, arrotos, náusea, vômito e regurgitação ácida. Esse foi um estudo bem completo mesmo. Eu vou mostrar para vocês aqui nesse gráfico os resultados da aloe vera em termos percentuais. Então, o que significa esse gráfico aqui? Vocês vão estar vendo aqui, em vermelho, é o início do experimento. Então, em vermelho estava tudo 100%. Então, 100% dos casos que sofriam azia, cada um dos sintomas aqui. Em cinza, é a incidência que ainda permanecia com problema. Então, a porcentagem que ainda continuava com problema. A gente vê que houve já uma grande redução. Em verde, aqui com quatro semanas, também é o percentual que ainda continuava com aquele sintoma. Então, a gente percebe aqui que houveram reduções drásticas dos pacientes que sofriam cada um desses sintomas. O único que não houve redução foi aqui a questão dos vômitos. Esses dois que estão com asterisco, eu vou mostrar isso mais para frente para vocês, mas são os únicos dois itens em que a aloe vera não teve um resultado melhor do que os outros medicamentos. Mas eu vou explicar mais para frente também o porquê disso. Aqui os resultados da aloe vera em termos absolutos. Para você entender, então, como eu expliquei, o experimento tinha 79 pacientes, foi dividido em três grupos. O grupo da aloe vera possuía 28 pacientes. Nem todos os pacientes sofriam de todos os sintomas. Então, aqui em vermelho, no início, está o número de pacientes que tinham cada um desses sintomas descritos. Então, os que sofriam com azia, no início do experimento, eram 17. No final de quatro semanas, apenas cinco relatavam aí ainda estar sentindo azia. E isso para cada um desses sintomas, você pode ir acompanhando. A regurgitação de alimento, dez sofriam com esse sintoma e apenas um no final das quatro semanas. Mesmo a disfagia, que a aloe vera não teve um resultado melhor do que o omeprazol e a ranitidina, mas mesmo assim a gente vê que houve uma grande redução. Havia um 12 no início do experimento e apenas quatro no final. Todos os índices houveram grande redução. Os vômitos, que foi um que não houve melhora, mas também havia apenas um paciente. Então, portanto, isso aí prejudica a avaliação da eficiência, porque apenas um paciente, estatisticamente, não é relevante para saber se o método é eficaz ou não. Aqui é uma comparação dos resultados. Então, esses são os resultados depois de quatro semanas em termos percentuais. Então, em laranja, a gente tem a ranitidina. Em cinza, o omeprazol. Em verde, a aloe vera. Então, vamos ver aqui, por exemplo, a naazia. Depois das quatro semanas do experimento, apenas 29,4% dos pacientes que utilizaram a aloe vera ainda sentiam azia. Os pacientes que tomavam o omeprazol, depois das quatro semanas, ainda 62,5% ainda relatavam sentir problema de azia. E os que tomaram a ranitidina, 52%. Então, a gente vê aqui que a aloe vera teve um desempenho muito melhor em relação ao sintoma azia. Nos demais sintomas, a gente pode ir acompanhando. Então, a regurgitação de alimentos também. A aloe vera, 10%. Apenas 10%. No omeprazol, 18,2% ainda sentiam esse problema. E os que tomaram a ranitidina, 12,5% ainda tinham esse problema. A disfagia foi um dos itens que a aloe vera não teve um desempenho melhor. Então, 33% ainda sentiam disfagia após o uso da aloe vera. Contra 8,3% e 12,5% do omeprazol e ranitidina. Então, nos demais aqui, eu acho que dá para você ir acompanhando pelo gráfico, dá para observar aqui que o desempenho da aloe vera foi muito superior. Exceto aqui a questão dos vômitos, que foi o que eu expliquei para você. Só havia um paciente, não houve redução, então ele permaneceu aqui em 100%. Em geral, a aloe vera apresentou os melhores resultados. Então, todos os pacientes que utilizaram a aloe vera tiveram um resultado melhor para os seguintes sintomas, azia, regurgitação de alimento, flatulência, arrotos, náusea e a regurgitação ácida. A aloe vera só não apresentou resultados melhores para a disfagia, que é a dificuldade de engolir, e para os vômitos. Porém, foi o que eu já comentei, né? Então, como havia só um paciente no grupo da aloe vera com sintomas de vômitos, isso aí não permite uma conclusão adequada sobre esse sintoma. Bom, eu falei para você sobre essas pesquisas todas, né? Mas e agora? Vamos lá. Vamos para o que interessa para você, né? Na prática, para você, como então utilizar a aloe vera contra a gastrite, azia e o refluxo? Bom, nós vimos que no primeiro experimento foi utilizado uma colher de sopa, isso equivale a aproximadamente 15 ml, antes de dormir. E os resultados na questão contra a úlcera péptica foram praticamente de 100%. No quarto estudo, né? Que foi esse com 79 pacientes, foi utilizado uma dose de 10 ml por dia. Então, o que eu costumo fazer? Eu utilizo uma colher de sopa antes de dormir. Então, de qualquer forma, eu garanto aí uma dose diária de aloe vera. Numa dosagem aí que comprovadamente vai ter resultado, né? Porque houve resultados com 10 ml aí no último experimento. Então, se você tomar um pouquinho a mais, você com certeza vai garantir aí o benefício que foi verificado naquele estudo. Outra dúvida, né? Resolvendo aqui na prática para você. Onde obter o gel de aloe vera? E qual produto utilizar? Bom, eu utilizo o gel de aloe vera da Forever, que você pode até ver aqui na foto. Isso aí você pode estar comprando aí, procurando um representante da empresa, ou até mesmo em algumas lojas. Na minha cidade aqui eu encontro, naquela loja Mundo Verde, esse produto aí para comprar. E você também pode estar extraindo o gel diretamente da planta. Mas se você for fazer isso, você precisa tomar o cuidado de retirar apenas o gel, né? Então, não retirar a casca, que ela possui algumas substâncias aí que podem ser prejudiciais. Então, dessa forma, você tiraria o gel na hora ali e tomaria. O ideal é, se você for guardar, aí precisaria ter alguns cuidados de armazenamento. Então, é uma planta fácil, né? Você corta ali, retira o gel com a colher e toma uma colher antes de dormir. Também é outra maneira. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se por acaso você realmente gostou, clique em gostei abaixo aqui. Dê aquele joinha, né? Para dar uma força. Se por acaso você ficou com qualquer dúvida, pode estar deixando o seu comentário, que eu vou responder assim que possível. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para receber as novidades, né? Tem vídeo novo toda semana. Eu fico por aqui e adeus Azia!